E aí galera, beleza? A gente está aqui com uma convidada especial nessa edição para falar sobre graduação em artes visuais. Para você que tem interesse em cursar, você vai descobrir nesse programa onde e como é a forma de se cursar essa graduação. Então, e aí? Estou apresentando aqui a Luana. Ela é estudante aqui do Instituto. Tudo bem, Luana? Tudo. Lu, qual faculdade de artes visuais você quer fazer? Eu pretendo prestar USP, que o vestibular dela, você tem a teórica e a prática, né? A teórica você responde uma questão sobre a sua vivência com as artes e a outra sobre teoria da arte mesmo. E a prova prática você faz um desenho de observação da sala que você tiver e um desenho de criação com o tema, que eles te dão. E também pretendo cursar o Nesp, que o vestibular é bem parecido, tem um desenho de observação e de criação, os dois com o tema. E a parte teórica tem uma escrita de vivência e a outra tem alguns quadros que você precisa relacionar com os autores. Eu também pretendo prestar a Unifesp, mas a entrada, mas eu pretendo prestar para a história da arte e você entra pelo Sisu com a nota do Enem. Entendi. É bastante diferente esse vestibular, né, galera? Tipo, normalmente a gente está acostumado com o vestibular mais quadradinho e tal. E a gente vai falar um pouco sobre a grade desse curso, que é bastante legal. Dentro desse curso, a gente encontra matérias como desenho de observação, história da arte, folclore brasileiro, experiência e processo de criação, etc. São matérias bastante importantes para a formação do artista dentro desse curso, porque você não chega lá e já sai desenhando um monte de coisa, né? Você tem que saber sobre os movimentos, as técnicas, desde a antiguidade, sobre como era, senão você não vai saber como criar da forma mais adequada. Então, é bastante legal. É um curso que, aparentemente, quem faz gosta, né? E é um pouco estereotipado demais até. As pessoas costumam pensar que, ah, você vai fazer arte, você vai trabalhar no quê? Só desenhando? Não. É, né? A gente vai apresentar algumas profissões aqui, como, por exemplo, a de... tem vários tipos de profissão, né? A gente pode ser artista visual, você pode ser curador, você pode ser publicitário, professor, se você for cursar licenciatura. Você pode ser... você conhece mais algum, Malu? Eu andei procurando, né? E eu descobri que em museus tem muitas profissões possíveis dentro de um museu. Você pode ser pesquisador das obras que vêm para o acervo fixo, aí você vai descobrir um pouco sobre aquela obra, escrever a legenda dela. Você pode ser restaurador dentro do museu, você pode ser orientador quando vem excursão, assim, sabe, se orienta, faz visita guiada. E tem várias outras profissões também, é um ramo bem amplo. É bastante legal mesmo. Voltando para o assunto das grades curriculares, da grade curricular desse curso, é bastante legal uma característica que a gente esqueceu de apontar, que é a das matérias optativas. Algumas faculdades oferecem bastante... uma margem bem grande para você optar pelas matérias das quais você quer fazer. Então, é um curso que... isso é bem a cara de um curso de artes, né? Assim, é muito legal. Embora não deixe de ser mais fácil você optar por uma matéria, você vai estar tomando uma decisão bastante importante. Então, fica a critério do aluno, né? Muito importante. Além disso, algumas coisas que são importantes apontar aqui sobre o curso. Ele é taxado de um curso que não tem inovação, né? Tipo, ah, sempre a mesma coisa, acontece lá, é sempre a retomada dos desenhos da antiguidade, aí você copia aquilo, você faz sempre o quadradinho. Olha, a inovação e a tecnologia chegam em todos os lugares, né? Alô, você tem alguns exemplos para dar para a gente? Claro, a gente tem os softwares de desenho, né? Que são usados hoje em dia, softwares de ilustração, a gente tem sites de museus virtuais, tem, por exemplo, o Google Arts and Culture, que é uma... é como... o Google, ele organizou vários museus do mundo dentro de um site só. E ele te dá imagens dos quadros em HD e você pode dar zoom e você consegue ver a pincelada. Então, a tecnologia está aí para... por exemplo, eu não consigo ir no Van Gogh Muggen lá na Holanda da vida, mas eu posso acessar ele da minha casa. Claro que nada substitui a presença do quadro, né? Mas se você precisa de um trabalho, de uma pesquisa, ele já está ali para você, está bem mais acessível. É uma coisa que vai estar presente em todos os lugares, né? A tecnologia aprende isso aqui no Instituto. E a gente vai analisar como que é a preparação para esse vestibular. É um curso muito legal para vocês verem, mas para entrar também não é tão simples, né, Lu? Sim. Então, a gente vai mostrar aqui umas obras que a Luana fez. Ela está fazendo, junto, orientada pela professora Ivana, as obras de observação e de criação, né? Pode passar para a próxima, por favor? Isso é uma natureza morta, né, Lu? Sim, esse daí é um dos meus últimos desenhos de observação, em que eu desenhei duas bananas, uma xícara e uma garrafa de vidro. Acho que o vidro é a parte mais difícil por todos esses reflexos, mas a banana também foi bem difícil de desenhar por conta das manchinhas dela, né? A gente olha mais para a luz e sombra do que para o objeto em si. A gente vê as manchas dela e desenha ela como se fosse um grande borrão, no fundo. E a próxima é um desenho de criação, né, que você fez? Muito legal esse desenho, né? Você usou... Ai, eu usei bastante coisa nesse, viu? Eu usei pastel, caneta hidrocor, trebentina, usei lápis para fazer o rascunho, usei muita coisa. Trebentina é um negócio muito legal, gente. Maravilhoso. É solvente de giz pastel. É muito legal mesmo. E no que você pretende melhorar nos desenhos para conseguir passar nesse vestibular? Eu preciso melhorar um pouco o fundo, né, dos meus desenhos. Eu sempre percebo isso, que eles às vezes ficam meio vazios e a Ivana, a professora Ivana, ela comenta que dá mais trabalho, trabalha mais o fundo. E eu acho também que amadurecer o desenho, né? Tudo que a gente faz, a gente vai amadurecendo com o tempo. Eu estou há um ano e meio fazendo isso e quanto mais eu treinar, ainda tenho mais um ano aí pela frente. Quando tiver dois anos e meio, tenho certeza que vai estar muito mais maduro. Com certeza. Então, boa sorte para você, Laura, um dos vestibulares. Boa sorte para você que pretende cursar cursos de artes visuais e outros cursos também, mas em especial esse, porque não é um vestibular simples. E a gente está com a lista de algumas faculdades aqui também, que são interessantes para se você quiser cursar essa graduação. São as mais bem avaliadas pelo MEC, que tem nota 5 ou 4. Entre elas, a USP, que já foi citada anteriormente, a UFBA, Universidade Federal da Bahia, a UNB, que é a Universidade de Brasília, e a UFG, Universidade de Goiânia. E tem a UMG também, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais. Todas essas têm uma nota muito grande lá no MEC. Mas todas são públicas, então é um pouquinho mais difícil de entrar. Para quem não tem condições de entrar na Universidade Pública, por exemplo, a gente tem o Belas Artes, a FAP, que é uma faculdade de ótima qualidade e bastante acessível também, pelo preço. E a Faculdade Paulista de Artes, que é a FPA. Que, inclusive, a professora Ivana já deu aula lá. Exatamente. Para vocês verem a qualidade do curso. Tem uma Ivana da vida dando aula. Você tem uma doutora lá. Então, é bastante interessante vocês entrarem. Tem outras faculdades também, só que essas foram as que a gente quis destacar, que são as que têm maior taxa de... Maior nota do MEC. Isso, maior nota do MEC e são onde as pessoas se inscrevem mais. Então, é isso, galera. Esse foi o programa. Eu agradeço a presença da Luana aqui. Espero que você volte mais vezes. Solto com você. Formada. Opa! E é isso aí. Até mais, gente. Até.